assim. Sabe, vereador Ezio, tem dias que a gente vem à tribuna e que a gente perde voto, mas não perde a consciência, sabe? E há pouco tempo eu li ali mais uma pessoa dizendo eu não vejo a Patrícia ajudar na construção da solução dos problemas da cidade, ela só bate na prefeita. Bom, esse é o discurso que a prefeita manda os seus CCs colocarem nas redes sociais e disseminar na sociedade, porque ela não tem nem a coragem de expressar isso ela mesma, nem ela consegue colocar, porque ela não sabe como é que é de fato um trabalho de um vereador. Então, assim, é uma pena que as pessoas também não conheçam o trabalho de um vereador. E quando muitos dizem que eu faço assistencialismo, eu queria saber como é que vereador que faz assistencialismo fica horas e horas debruçado sobre matérias jurídicas e debate todas as matérias jurídicas que permeiam a questão da administração pública da cidade, como eu e meu gabinete fazemos. Eu queria saber como é que faz o vereador assistencialista que gostam de dizer, vereadora Patrícia, essa faz assistencialismo, vai lá brigar pelas pessoas. Como é que faz o vereador assistencialista que fica da uma hora da tarde até às 18 horas de um sábado dentro do hospital municipal para acompanhar todos os problemas, ter uma listagem e ir na segunda-feira e conversar com a direção para debater isso? Um vereador assistencialista seria a pessoa que, no desespero de ver que não tinha um médico na emergência do hospital para atender as pessoas que lá estavam na parte dos consultórios e que estavam desde de manhã sem ser vistas por um médico e tendo a sala vermelha e a sala laranja com seus respectivos médicos que lá deveriam ficar porque tem pacientes entubados, pacientes que não podem ficar sem um médico olhando para eles e esses tendo que se revezar. Será que o vereador assistencialista se preocuparia com isso? Iria inclusive bater no SAMU por saber que o vice-prefeito estaria de plantão naquele dia e ele teria a obrigação também de se preocupar com a população? Eu não sou assistencialista. Agora eu sou vereadora que não vira as costas para o povo. Eu não esqueço do povo depois que eu sento a bunda numa cadeira. E olha, eu vou dizer que bunda, sim, porque tem muito politiqueiro que depois que senta a bunda numa cadeira esquece de levantar ela e de ver o que a população passa dentro de um hospital, de uma emergência. Se fossem seus familiares, aceitaria ficar um médico sem passar o dia todo para rever o seu familiar? Você sabe o que é ficar numa maca de um corredor de uma emergência vendo chegar quebrado, acidentado? Aliás, um dos que estavam lá era um acidentado de moto que precisava de um clínico. O traumato já tinha feito a parte dele. Qual é a mãe que fica quieta vendo seu filho chorando de dor, todo ralado, ensanguentado, esperando um médico chegar sabe lá que horas? Desses politiqueiros que não levantam a bunda da cadeira, eles sabem o que é esse sofrimento da população dentro de uma emergência de um hospital? Pois eu não estava lá por causa de um caso. Eu estava lá para ver todos os casos. Eu estava lá porque a minha obrigação como vereadora é ver como funciona o sistema de saúde da cidade, do nosso município. E falo aqui de um vice-prefeito que estava de plantão e que eu comuniquei que não tinha médico e ele disse que não sabia. Poxa vida! Custava ele deixar do seu descanso, porque vinha do quarto do descanso, ir lá auxiliar o médico que estava de plantão e que foi medido que ele dava conta. Não, ele não é pago para dar conta de atender meia boca. Ele tem que atender muito bem onde ele estava, que era na sala vermelha, que é onde chegam as pessoas que estão morrendo, que chegam as pessoas de ambulância, que chegam as pessoas que estavam entubadas. Os outros pacientes que estavam, graças a Deus, um pouco melhores, tinham o direito de ter um médico atendendo ali. Fora as outras questões, né? Será que o vereador assistencialista enxerga que só tem uma ambulância atendendo um sábado o dia todo e se cala quando sabe que não tem o segundo motorista porque ele é CC? Aliás, eu não sabia que CC podia dirigir a ambulância. Porque o que eu saiba é que o motorista de ambulância tem que ter vários critérios a serem compreendidos. Mas não, parece que tem um CC agora que dirige a ambulância e que no final de semana ele não trabalha. Por isso que tinha uma ambulância só funcionando no sábado. Se eu fosse vereadora assistencialista, eu tinha ido para casa brincar de pole com a minha filha, como eu tinha prometido no sábado para ela. Eu não tinha saído do supermercado a uma hora da tarde, correndo para o hospital, pedindo para o meu assessor buscar ela dentro do estacionamento para eu poder me dedicar à população de Novo Hamburgo como um todo. Porque se eu fosse assistencialista, eu teria os meus contatinhos, os meus indicados, os meus cargos de confiança e daria um jeitinho para que a solução de alguém que tivesse me chamado tivesse sido resolvida. Não, eu não sou esse tipo de vereadora. Podem continuar tentando manchar a minha imagem. Pode continuar tentando dizer que eu sou vereadora assistencialista, pois a prova do dia a dia as pessoas enxergam e sabem que eu não sou. Eu deveria ter ficado quieta também quando eu vi que uma gestante precisava de uma ecografia e que ela não teve? Não. Porque eu quero ter certeza de que não só aquela que estava lá e que precisava e que não teve e que foi precisar de urgência mesmo dizendo que ela não precisava, que todas as outras que a gente nem conhece, nem sabe dessa cidade que estão grávidas, quando chegarem lá vão ter um atendimento digno. Gente, um plantão administrativo onde uma pessoa tem que atender médico, onde tem que atender os profissionais de dentro do hospital e ainda tem que ser a telefonista. É assim que está o plantão administrativo do hospital alguns finais de semana. Eu presenciei a funcionária se esmerando para atender e resolver todos os pepinos que tinham. Porque a única ambulância que tinha foi para Porto Alegre levar uma criança que tinha um exame agendado às três horas da tarde. Eu não sei ainda se essa criança fez o exame porque a ambulância saiu do hospital para buscar ela às três e meia, porque estava correndo de um lado para o outro com outros pacientes. Será que essa criança fez o exame? Estava agendado. Se estava agendado, por que não se programaram? Por quê? Porque os funcionários estão com esse instituto que eles não sabem qual é a garantia dos seus direitos, porque os funcionários não aguentam mais VCC debochando da cara deles dentro do hospital municipal e dizer que não tem que ter PAD mesmo, que funcionário vagabundo não tem que trabalhar. Pois eu vou dizer para vocês, se não fossem os funcionários concursários de dentro do hospital no sábado, o caos teria sido muito grande. E muitos outros telefones de vereadores teriam tocado no sábado, sendo convidados para ir até o hospital ver a situação que se encontrava. Os nossos funcionários da Fundação de Saúde Pública, eles matam no peito responsabilidades que não são deles e que são de CCs. Mas esses, eu não sei por quem e não sei como, estão com as costas parecem bem quentes, bem esquentadinhas e pintando e embordando dentro lá do hospital, mas eu vou atrás e vou descobrir. Foi muito bom ter ficado da 1 hora da tarde até as 18 horas no sábado lá, porque eu vi muitas coisas que se a gente não está presente, a gente não enxerga. Pois bem, eu enxerguei e agora eu quero explicações. Eu quero saber por que um plantão administrativo que tem que resolver tudo, não tem autonomia para resolver e deixa sozinha uma funcionária durante a tarde. De quem é essa responsabilidade? Eu vou usar meu espaço de liderança, senhor presidente. Pois não. Porque até a luz que tinha problema na UPA, o plantão administrativo do hospital estava sendo acionado para resolver. Cadê o pessoal da manutenção? Cadê as orientações para os funcionários saberem a quem recorrer? Eu fiquei lá cobrando que providências fossem tomadas naquele momento, porque enquanto a ambulância ia para Porto Alegre, tantos outros pacientes da UPA já estavam esperando para serem transferidos para os locais que eles precisavam para cuidar da sua saúde. Eu não sei quem são esses pacientes. Eu não sei quem são. Eu estava lá porque eu sou vereadora e o meu papel é fiscalizar aquilo que é direito do cidadão, que o município tem que prestar para ele como um direito. Garantia. Aliás, uma das inconstitucionalidades desse novo projeto que estão insistindo no Instituto é justamente o direito privado, é a questão da empresa pública, onde, na verdade, todos os julgamentos, inclusive do STF, deixam bem claro que o SUS implantado na Constituição de 88 é direito do cidadão, portanto, dever do Estado. O dever do Estado é dever do governador, do presidente, do prefeito municipal, e ele não pode terceirizar para uma empresa privada. Muita discussão vai ter que se ter para a gente não cometer um erro mais grave do que foi a instituição da Fundação de Saúde. Porque esses funcionários, além de doentes com a forma como eles estão sendo tratados, eles também estão doentes de preocupação com quem vai ficar o futuro deles. Então, é mais do que hora de nós dizermos para a dona prefeita parar de dar discurso para tentar manchar imagem de vereador e parar de se preocupar com 2020, porque 2020, para ela, é bem simples. Ela tem a caneta na mão, é só trabalhar e fazer. E aí o povo vai dizer se gostou dela ou não. Então, para de ficar tentando nos grupos de rede social que a gente sabe que existe, mandar ficar dizendo, olha, tem que responder a vereadora, tem que ir na postagem da vereadora, se preocupa com o problema que eu apresentei, não se preocupa comigo. Porque comigo eu tenho a minha família e tenho o cara lá de cima que olha por mim. Ela tem que olhar para os problemas que a gente está apontando e que não são poucos. Mora na subida do hospital. Não custa de vez em quando fazer uma visita surpresa, não é, vereador Ed? Para saber como é que está a situação dos funcionários que têm que trabalhar e se virar com o que podem e da população que daí fica à mercê de quem deveria estar lá. Tem bons profissionais, sim. Vou citar de novo aqui o nome da doutora Daniela, o doutor Sérgio, que é esse que estava na sala vermelha e que deveria estar lá só para contar dos pacientes na sala vermelha, mas se virava para conseguir atender os outros também. Ótimos profissionais. Tem ótimos profissionais dentro do hospital municipal. Agora tem algo que está faltando que é a valorização e a cobrança daquele que não quer fazer por amor. Porque hoje a gente tem que dizer isso, né? Os funcionários estão fazendo por amor porque não está tendo o que é necessário ter de valorização de quem é a sua chefia. Mas então tem quem faz por amor e aquele que não quer fazer por amor, que não quer fazer porque recebe, esse tem que ser melhor visto, né? E é por nós, vereadores, que temos que fiscalizar esses também. Porque me parece que o olhar do nosso secretário da Saúde, de quem está na Secretaria da Saúde, não está sendo esse. Está sendo, sim, para cima dos CCs. Esses me parece que estão tendo bastante olhar e bastante liberdade dentro daquele local que deveria ser de exemplo. Um CC deveria ser exemplo para os profissionais da saúde que não têm dia e não têm hora. E que estão dispostos a salvar as vidas dos cidadãos de Novo Hamburgo. Hoje eu estou calma. Sábado, quando eu gravei, olha, eu me controlei para não dizer muita coisa que precisava ser dita. Porque às vezes a gente até pode atropelar algumas palavras e condenar quem não deve. Hoje eu já estou bem mais calma, depois de ter ido no hospital, depois de ter encaminhado algumas coisas. Mas para fechar eu quero dizer, olha, se tem uma coisa que eu não sou é vereadora assistencialista. Porque quando eu decidi entrar para a política, eu decidi entrar para bater de frente com o sistema. Eu decidi entrar para ser diferente. Então, assistencialismo não combina com o nosso mandato. Agora, garantir dos direitos e estar do lado do povo, isso sim, pode ter certeza. Então, muda o discurso. Em vez de assistencialista vereador que conhece a sua atribuição, pode ser chato por cobrar isso. Mas faz bem, porque quem paga o meu salário é o povo e não é a prefeita municipal. Obrigado. 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 Obrigado.